Fala aí nação azul celeste, beleza? Aqui quem nos fala sou eu já o Reis trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeirão Cabuloso e hoje gente mais um vídeo de notícia aqui para vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora bora falar sobre o Matheus Pereira que viu o Cruzeiro mais maduro para a disputa da Série B do Brasileirão deste ano. E o jovem lateral disse que a equipe conseguiu aprender a jogar a segunda divisão para este ano e a Raposo ainda tem mais de 15 dias de treinos antes da estreia, né? E nas 10 rodadas iniciais eu acho que dá para a gente ganhar alguns jogos, né? São jogos assim, não são fáceis. É claro, todo jogo de Série B é difícil, ainda mais quando é tipo Cruzeiro, Vasco, Botafogo. Esses times, até um Goiás, um Coritiba. Mano, muito time. Vai ter muito time bom. Eu acho que todo time, assim, esses times maiores tem mais audiência. O outro adversário, ele vem, mano, eu vou mostrar meu futebol, vou deitar, eu vou para cima, vai ser o jogo da minha vida. E o cara faz o jogo da vida. E nos outros 30 jogos no campeonato o cara não joga nada. Mas contra um Cruzeiro, contra um Vasco, contra um Botafogo, o cara deita e rola, né? E assim, é porque o cara quer mostrar futebol, ele quer crescer na carreira. E claro, não está errado, é certo. E eu acho que o Cruzeiro tem que saber controlar um pouco a partida, né? E eu espero que o Matheus Pereira esteja certo, né? Que o Cruzeiro tenha aprendido a jogar a segunda divisão porque no ano passado ele apanhou muito por causa de não saber jogar. Ah, muita catimba, quebrar, está ganhando de 1x0. Pressão, para, segura o resultado. O Cruzeiro não conseguiu fazer isso. Muitos jogos ele tomou, perdeu por causa disso, né? Perdeu vários pontos por causa disso. O jogo em casa também ele vacilou muito. E eu acho que esse ano a gente está até que bacana no Mineirão, né? Então agora é da sequência aí ao trabalho, beleza? Antes de continuarmos, segue nós aí, se inscreve no canal e ativa o sininho que aí você recebe as notificações de quando servem vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo do cabuloso. Também deixa o like, né? Que aí o YouTube vai ver que você está gostando dos vídeos. E cola lá no XBET, link na descrição, 100% de bônus no primeiro depósito até R$500, beleza? E eu recomendo muito. E galera, bora falar sobre o Matheus Pereira que está mais maduro e com uma constante evolução. E o lateral esquerdo, ele vê o Cruzeiro para o início da Série B do Brasileirão desta maneira também, né? Para o jogador, a equipe conseguiu absorver os ensinamentos do técnico Felipe Conceição e em comparação ao time que disputou a segunda divisão do ano passado, é mais sólida. E ele afirmou o seguinte, abre aspas. Eu creio que nossa equipe está bem mais preparada. Nós já jogamos a Série B ano passado, que é muito difícil, um campeonato brigado. Agora a gente vai entrar mais preparado. Foi o primeiro brasileiro da Série B da sua história no ano passado. E o Cruzeiro não sabia como lidar. Agora a gente está mais preparado, porque jogamos ano passado e a equipe está mais madura. O professor conseguiu implantar tudo o que ele quer. Claro que a gente está melhorando cada dia, cada treino. Isso é importante. Acredito que vamos fazer um grande brasileiro e voltar para a elite. Acho que é nítido, né? Você pega a nossa equipe nesses últimos três meses e a gente vem jogando de uma forma bem diferente. O professor conseguiu implantar a metodologia dele, o que ele quer para a temporada, que é um time ter a posse de bola, marcar no campo do adversário. Isso está sendo muito bom para a gente. E galera, a Raposa tem pouco mais de duas semanas livres até o início da competição. E como a gente sabe, o Cruzeiro foi eliminado do Campeonato Mineiro nas semifinais para o América. E o time Celeste agora vai usar o período de intertemporada para ajustar o que ainda precisa ser melhorado até o início da segunda divisão. E galera, como todo mundo sabe, o Matheus Pereira foi integrado ao elenco profissional no meio da temporada passada. E o jovem da base também enxerga uma evolução pessoal. E ele afirmou o seguinte. Fico feliz, eu me cobro bastante. Fico feliz que venho tendo essa evolução no profissional. Eu busco a cada dia evoluir, melhorar a parte técnica, a parte defensiva, ofensiva. Eu fico muito feliz com essa evolução e espero cada vez mais crescer. E o mais importante é ajudar o Cruzeiro. Afirmou aí o Matheus Pereira, que é um menino que eu sou muito fã. É muito bom, tem muita qualidade técnica. Eu espero que não saia agora para o Inter, que está sondando o lateral. Espero que ele fique, que ele tenha um crescimento enorme. É claro, o Cruzeiro também serviu de lateral esquerdo. Alan Ruscha, o Matheus Pereira, eu acho que quem entrar ali vai dar conta de serviço. E eu espero que o Cruzeiro consiga mesmo jogar a Série B este ano. Na passagem deu uma penada. Claro, o Cruzeiro estava com o time de Série A no time da Série B. E ele estava jogando a maneira de Série A na Série B, né? Uma maneira que não dá para você bater de frente. Porque é tipo, na Série B é muita vontade, muita raça, né? Não tem muita qualidade técnica, assim, né? Se bem que tem algumas equipes ali que isso sobressaem, né? E claro, eu acho que em campeonato de pontos corridos é importante você prestar um pouco de atenção nesses quesitos, né? Você... Ah, um empate fora de casa é melhor do que uma derrota fora de casa. Vencer um jogo em casa é importantíssimo, né? O Cruzeiro no ano passado, se ele tivesse feito uma campanha, é... Tipo, mano, se ele tivesse feito a campanha bacana em casa, cara, ele poderia ter ganhado, tipo, ao menos metade dos jogos que ele jogou em casa. Ele teria conseguido acesso. Ou se ele não tivesse nem ganhado. Se ele tivesse, tipo, jogado bem em casa, mano, ele conseguiu acesso. Ele era campeão se ele tivesse tido uma campanha sólida em casa. Ele era campeão da Série B do ano passado. E ele foi o pior... Não, o pior não. Ele foi um dos quatro piores mandantes da Série B. Só que como mandante, ele foi o segundo melhor, ou o terceiro. Ele foi muito bem como visitante, né? E aí, como mandante, ele penou. E eu espero que ele tenha aprendido a lição pra esse ano, né? Que é importante a gente voltar, dar a volta por cima. Série B não é lugar pro Cruzeiro. Eu espero que ele consiga o acesso, né? Claro, tem outras 19 equipes pra jogar. E todo mundo vai brigar pelo mesmo objetivo. Eu espero que o Cruzeiro entre focado e busque esse acesso, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus